E aí galera, beleza? Tito Doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, você sabia que o WhatsApp pode bloquear sua conta? Não? Então nesse vídeo eu vou detalhar pra vocês o porquê que o WhatsApp pode bloquear sua conta e 5 motivos que podem fazer você perder a sua conta do aplicativo. O WhatsApp pode sim suspender a sua conta do aplicativo e você não conseguir mais utilizar o seu número no WhatsApp. Esses bloqueios ocorrem após o aplicativo verificar que o comportamento do usuário violou os termos de serviço da companhia. E quando isso acontece, o usuário vê essa tela que aparece no vídeo, que mostra que o seu número não está autorizado a utilizar o nosso serviço. Nosso serviço no caso, do WhatsApp. Quando isso acontece, o usuário pode enviar um e-mail pro WhatsApp pedindo a revisão do bloqueio. E aí o WhatsApp vai verificar se volta ou não a sua conta. Quando há uma violação grave no WhatsApp, a conta é deletada no prazo de 3 dias. Em violações mais leves, a conta pode ser temporariamente bloqueada por 24 horas. Agora vamos falar pra vocês os motivos que podem fazer você perder a sua conta do WhatsApp. Primeiro motivo, enviar muitas mensagens para pessoas que não têm o número do remetente, salvos na agenda. Ou seja, você fica mandando várias e várias mensagens para pessoas que não têm o seu número salvo no celular deles. Quando eu falo muitas mensagens, seria um spam. Onde aquela pessoa fica mandando várias e várias mensagens enchendo o saco. Isso é um motivo pro WhatsApp bloquear o seu número. Segundo motivo, quando muitos usuários bloqueiam o mesmo remetente em um curto intervalo de tempo. Por exemplo, eu tenho meu WhatsApp e aí eu sou bloqueado por várias pessoas quase que no mesmo dia. Isso é um motivo pro WhatsApp verificar a minha conta e eu posso ter a minha conta bloqueada. Terceiro motivo que você pode perder a sua conta do WhatsApp. Criar muitos grupos de pessoas que não constam na sua lista de contatos. Então pra você que gosta de ficar criando grupos aí, enchendo o pessoal no seu grupo, saiba que quando você adiciona pessoas que não estão na sua lista de contatos e quando você faz essa prática repetidamente, isso pode causar a perca da sua conta. Quarto motivo, encaminhar uma mesma mensagem para vários contatos. Ficar enviando aquela mesma mensagem chata. Uma saída pra você diblar isso é quando você usa o recurso de lista de transmissão que consegue enviar para os seus contatos de uma só vez. Agora enviar manualmente para muitos contatos é uma prática ilegal dentro do WhatsApp, tá? E pode causar o banimento da sua conta. O quinto motivo, se o WhatsApp perceber que você violou os termos de serviço, ele mesmo pode bloquear a sua conta. Temporariamente ou definitivamente. E aí nesse caso você precisa enviar um e-mail para revisão. Mas aí, não só junta o que você faz no aplicativo, como também como você usa o app. Tem que tomar muito cuidado para não perder a sua conta no WhatsApp, hein? E eu queria falar então para vocês os 5 motivos que podem fazer você perder a sua conta do WhatsApp, tá? Então esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal, beleza? Nós temos um encontro marcado no meu próximo vídeo. Enquanto isso não acontece, veja os vídeos recomendados na tela, baixe nosso aplicativo para Android. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.